MEDO DE FICAR SOZINHO Eu tenho medo da solidão, isso eu tenho, cara. Eu tenho um desespero sempre de imaginar sozinho, assim, sem ninguém, sem amigos, sem família. Esse é o medo que eu tenho. Caramba! Não vou nem passar o roteiro, né? Bom dia! Bom dia, Chico. Cara, estou de surpresa, não é, não? Porque parece que tem várias pessoas me observando, apesar de ser uma câmera só, mas várias pessoas me observando. Não, não é que eu não goste, mas eu acho que me incomoda um pouco. A mesma história de você subir num palco e saber que você está sozinho ali e ter várias pessoas focadas em você, entendeu? Parece que é uma responsabilidade muito grande. Achei a sensação de você estar sendo observado. Parece que eu acho que a maioria das pessoas vivem assim. Sempre dá a preocupação do que vão pensar, do que vão achar. Nossa, eu tenho que fazer assim porque a sociedade é assim, ou porque a sociedade é assada, ou porque meu pai e minha mãe me disse que tem que ser assim. A gente já faz as nossas escolhas, já vai atrás do que a gente quer, mas, na verdade, sempre imposto, né? Pela nossa própria mentalidade, né? Pô, uma coisa tão automática, tudo que você vai vestir, tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar. Às vezes você sempre tem um cuidado com medo do que as pessoas vão achar. Então, você vai pegando um pouquinho de cada coisa que a vida vai te oferecendo e você vai montando, assim, o quebra-cabeça. Então, você pega um pouquinho de si mesmo, um pouquinho das coisas que você gosta e tal. De repente, chega uma pessoa na sua vida que também te faz estar bem com ela, mas, pra isso, tem um preço, entendeu? Então, você abre mão de umas coisas e absorve um pouquinho daquela pessoa, daquela situação. E eu acho que a vida é assim, é difícil fazer só o que você gosta, só o que te dá prazer. Você tem que fazer as coisas, né? Não vou pegar a mão, não, cara. Pra minha vida dar certo, tem que ter um monte de música, cara. Eu sou horrível pra cantar, mas eu vou pra maracangalha, eu vou. Eu vou com chapéu de palha, eu vou. Eu vou pra maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Se a análha não quiserem, eu vou só. Eu vou só de maracangalha, eu vou. E essa música, acho que é justamente a letra falando o que a gente tava falando, né? Da vida dar certo, tem isso aqui, ó. Eu vou pra maracangalha, eu vou, eu vou. De chapéu de palha, eu vou. Você põe numa sensação assim, cara, ele tá fazendo o que ele quer fazer, né? Ele quer ir pra maracangalha. O desafio é esse mesmo, a gente ser quem nós somos, né? E descobrir isso, acho que é o mais difícil, né? Se ver assim, e conseguir se enxergar, é o mais, acho que é o mais complicado. É o primeiro grande passo, assim, acho que, da pessoa se encontrar e, vamos dizer assim, é de uma evolução, né? Do interior, assim, de você saber primeiro quem você é, o que que você tá fazendo. Pelo menos pra você mesmo isso aí. Depois que você descobre isso, você desencana um pouco. Mas acho que isso é um processo meio, meio complicado e que muitas pessoas nem começam. Muitas pessoas passam por aqui, vão embora sem nem pensar ou questionar isso, né? As pessoas são tão, tão gado, né, bicho? Vai atrás, vai lá. O que tão tocando, cê vai, cê segue a boiada. E eu não sei se é assim, não. Mas eu acho assim, a... Eu gostaria, apesar de tudo, de ter grana, cara. Então eu acordo pensando naquilo, vou dormir pensando naquilo e isso me incomoda. E assim, eu ainda não consegui, tipo, sabe? Não consegui achar onde é a tomada, cara, ou o botãozinho liga e desliga. O meu eu ainda não descobri, cara, sinceramente. Eu vivo um momento de muitos questionamentos. Qual é o meu lugar aqui no mundo? Não sei ainda não, cara. Tem só 24 anos, gente. Não deu pra descobrir, não deu pra achar ainda não. Eu, eu ficava tocando violão o dia inteiro, cara. Ficava tocando violão e vivia de música. Qu癒! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL